Olá amiguinhos, bem vindos aqui ao nosso amigo Bob Esponja Sonnet, onde é super mega like, subscreve, ativa o sininho, é mais uma aventura para se tentarmos recordar onde o Bob Esponja escondeu a porcaria da receita do Krabby Patty, ele escondeu e passado duas horas já não se lembrava onde é que estava e agora está tristão e ele tem que ficar contente, tanto contente ele vai se lembrar onde é que é e estão aqui os nossos amiguinhos com pensamentos felizes para ajudar. Agora é a vez do Squidward Não está fácil O Bob Esponja ainda não se lembra onde é que escondeu a receita Parece que o Squidward também tem pensamentos felizes com o Bob Esponja, vamos ver o que é que vai dar esta aventura amiguinhos, enquanto isso vamos ter adivinha, olha aí o que é que o Squidward usa para apanhar o Bob Esponja quando ele cai Uma rede de alforrecas, os seus tentáculos ou uma lata do lixo Eu vou apostar na lata do lixo Acertei, super mega like, eu não sabia, acertei mesmo Bora Red anti-guma, bem leve, bem bacana O corpo eu danse O corpo eu não consegui O pai Natal é o Squidward Mão vinha Deve ser para reventar estas paredes. Deixe-me ver. É mesmo. Está bem cheio de moedas. Isto parece uma decoração. Afinal está cheio de moedas amiguinhos. Super mega like e subscrevam. Ativem o sininho. Isto é mega confusão. O chone é tonto. Chonezão. Eu até faço rimas. Sem querer e sem saber. Olha outra. Meu deus. Mais um checkpoint. Aqui é o que? É para mandar mega tiro ali? Tomas. Era para mandar mega tiro. Olha está ali um. Ok. Está aqui uma parede para reventar. Pumbas. Agora. Reventa. 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 Caraca. Já andei outra vez. Ok. É porque ele veio outra vez. Há ali mais coisas para reventar. Mais uma parede para reventar. Olha. Pumbas. Agora. Reventa com esta. Enquanto eu apanho estas moedas aqui. Para ser lindo grande e forte. Ai. Caraca. Que eu ia. Para o pé da bomba. Quando ela estava a reventar. Para. Sim. E agora. Ii. Caraca. Olha. Toma. 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 . 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 Eu vou fazer isso! Isso vai colocar um pequeno brilho em sua espalha. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Não! Vamos! Para onde? Sei lá! Temos de experimentar o que e aonde? É para aqui! É aqui que tem de experimentar! Só tenho uma cuequinha! É! 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 Eu deveria ter acabado de encontrar o Google Interglows! É! 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 Manda isto a grandes sustancias! Upsi gaisi! Eu estou de piscina! Deixe-me mover-me para que eu te peguei! Boa coisa que eu não estou usando os meus piscinais! Estes prontos para o Spongy Spongy Express? Eu estou de bola em bola! Estes prontos para o Spongy Spongy Express! Estes prontos para o Spongy Spongy Express! Estes prontos para o Spongy estarei! Eu vou ser muito feliz, em casa! O que estão fazendo? Estão tão fria que eu te peguei, com o meu piscinais! Eu estou muito feliz! É mais difícil agora! A Secretar! Boing! 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 Obrigado, pai, Natal Calma Calma, esse ladrão tem um monte de som Calma Calma Estou a primeira vez Beleza, minha força é uma força de caverno Só falta este grandão Ah não Ainda faltam muitos, são 15 Caraças Será que vão se conseguir aqui, este lado? Consigo E eles vem cá Ah, eu estou correndo Não sei se não estou vestindo os meus correntes Oh, isso vai Eu tenho que destruir-te agora. Ok 11 14 Onde é que está o ultimo? Está ali, está ali, está ali. Estou tão feliz que puder abraçar o gelifício. Feliz e feliz. Eu tenho que ir para com ele. Ah, não vou falsificar o gelifício. Calma, vai colocar o gelifício. Estou muito feliz que vai se dar o gelifício. Calma, vai passar o gelifício. Vamos lá para o gelifício. Agora consegui passar... Ah já não vou,já não vou,já não vou,vou esperar e fazer outra vez Ok vou esperar e fazer tudo outra vez 7,6,5,4,3,2,1 Eu tenho 32 Eu tenho 32 que estão felizes 3,6,3,2,3,4,2,3,1 Fala bonito com e feliz É uma boa noite Eu sou um jorda Espero que eu não vejo a minhaобыta Toma Super mega likes desse lado Monstro é um mauzão Anda cá que eu não te faço mal O alvo é a boca Olha aí agora Toma 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 Achei! Achei! Feliz Natal! Você não fez isso, não é? Onde está o tesouro? Onde está o tesouro? Onde está o tesouro? Pifer do Squidder, já cá canta! Super mega like, subscreve, parabéns, tu obtiveste mais um objeto de felicidade. É um clarinete de brincar. Se é que o Squidder toca mal para caraças, é o clarinete de brincar. Ai, que doidão pá! Que do lado esponja só, né? MUITO OBRIGADO POR ESTARES AÍ! Super mega like, linkzinho, inscrição com tudo! Não te esqueças de me acompanhar sempre que possas, meu amigo! Adeus e até à próxima!